Salve, salve galera! Muito bom dia! Fiquei de acordar agora, acordei muito tarde para o que eu me acordo geralmente Na volta de sete e meia a oito horas São nove e meia E dormi um pouco tarde por conta de tantos vídeos E como eu estou tentando cumprir a promessa Vou fazer vídeos para vocês até o dia do campeonato E hoje é quarta-feira Simbora galera! Dá uma olhada nesse shape Tá vindo hein? Segura o maluco Mano, eu vou falar uma parada para vocês Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tá começando a sair veias no meu abdômen Isso nunca aconteceu, saca só Não sei se vocês conseguem ver Abdômen Na câmera não mostra como eu consigo ver Mas eu creio que vocês tem aí visto um pouco E vamos no pesado 78.6 78.6 Novamente Mantive o peso Eu ainda vou desidratar Vou tirar toda a água do meu corpo Então eu acho que vou tentar manter esse peso aí Aqui vai ser 10ml de químico 10ml Não será 11 Vamos nessa Zero carbono novamente E 12 litros de água Hoje de novo Terceiro Dia Jejum intermitente Deu a venena Partiu Só que você possa escrever E aí Selcan Três 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 10 gramas, 10 gramas, 10 gramas, agora eu acertei, pra dentro. Também eu esqueci de falar pra vocês, eu estou tomando T4, seria T4, hormônio da tireoide, algum problema? Nenhum, sempre que eu tomo em jejum é isso daqui, hormônio e T4. É nóis, 15 gramas, 10 gramas, aproveitar que a Yane colou o tripé pra mim, vou partir agora treinar, mais tarde galera, valeu. Fala galera, acabei de chegar, são 11h20, vou tomar um banho e adiantar aqui as coisas, as refeições, vocês já sabem, e quem acompanhou o vídeo passado, eu estou em jejum, faço jejum intermitente de 20h, olha eu aqui de novo galera. Foi eu concluído, pra correria, outra coisa, hoje é dia de jogo do Brasil, a academia vai fechar cedo velho. vai fechar em duas horas, já vai dar meio dia, vou ter que preparar aqui as refeições, e já já falo com vocês. Já lembrando, você que está assistindo, já deixa o teu like, beleza, e se inscreve no canal se não é inscrito, é nóis. E agora vamos para a pior parte, cozinhar em jejum, a fome vem e tem força, a velha regrinha, 5 gramas de sal né, Rafa, está usando o que para afeitar o pano, permanece com óleo de coco galera, gosto muito, eu ainda estou traumatizado, por conta da cãibra que eu tive ontem, ou quando eu vou fazer qualquer outra coisa, um esforço no abdômen, já eu fico com medo assim, aquele alerta, vou com o Embo Terol, filha da puta. Sim galera, quero agradecer a vocês que estão me dando incentivo, me apoiando, estão gostando do canal, isso para mim está sendo muito gratificante, de coração mesmo, quero agradecer, estão me dando essa força, esse apoio, sinceramente, muito foda, competição, no domingo, eu vou subir, porque agora o disco pegou, eu vou subir, não tenho mais essa, de meu shape e tal, não velho, a galera montou em cima de mim, por conta do que eu comentei, e vieram falar comigo no whatsapp, então, valeu aí, de coração mesmo, por incentivo, e é nóis, eu vou subir, foda-se, foda-se o shape, foda-se eu vou subir, acabou-se. Acabei de fritar o frango, 900 gramas, descascar o ovo e preparar aqui as marmitas, são 12,5. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Terminei as refeições, vou agora trocar de roupa para poder treinar e fazer mais um cardio, é nóis. Fala, galera, cheguei, tomei um banho aqui nas pressas, né, para poder cuidar para ir trabalhar. Treino de peito foi top, top up, porra. São duas e vinte, estou em jejum desde aquele horário que eu passei para vocês no vídeo de ontem. Acabei minha última refeição de sete e meia da noite, então já estou em jejum, já faz o quê? Doze. Já vai fazer 19 horas que eu estou em jejum, falta mais uma hora aí para poder completar os vincos e quebrar o jejum que eu vou comer de três e meia, beleza? É nóis, galera. No vídeo passado eu esqueci de mostrar para vocês, mas eu tomei, então, cinco gramas de creatina. Vou organizar aqui os manipulados, G4, ômega 3 e eu tomo seis cápsulas, o polivitamínico. Eu uso esse polivitamínico aqui, galera, seis cápsulas de ômega 3, mais anastrozol, só tomo uma cápsula, mas aqui tem duas porque eu deixo separado de cada dia aqui, e uma polivitamínica. Ah, moleque, já são três e meia, agora fazia refeição e trabalhar. E claro, no padrão, como eu não tenho uma camisa do Brasil, vou no padrão para torcer pelo Brasil, né? Amarelo e azul, valeu. E aí, galera, sete horas, fazer aqui a última refeição para finalizar o dia. Como também planejado, às 19h30, dá início aí o jejum intermitente novamente de vinte horas e a janela de quatro horas para a refeição. Uou, finalizado mais um dia. Obrigado. Tranquilo, tô passando por isso na tranquilidade, velho. Bom, só meia noite, vou mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã eu tô com uma estratégia nova para fazer a respeito da dieta. Eu devo reduzir aí a gordura na média de 30 gramas ou 20 gramas. Vamos ver como é que o shape vai corresponder amanhã. E é nóis, galera. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos. Aquela galera que tá afim de perder piso, essa é a hora. E se inscreve no canal. É nóis, galera. Simbora. Deu a venena. Falou. Até amanhã.